Havemos de ir a Viana. Havemos de ir a Viana, dizias. E eu perguntava-te, por que Viana? E tu não respondias. Não poderias responder porque não estaves ali comigo, naquele lugar que tinha o desconsolho de não ser Viana. E eu, com as tuas flores na mão e o cartão onde tinha escrito apenas isso, havemos de ir a Viana. E eu, assegurá-lo como se assegurasse o bilhete para a viagem e a perguntar-me, por que Viana? Eu, que na verdade não segurava o teu cartão, não segurava nada. E era esse o meu problema. Eu me segurava, eu me segurava tudo. E imaginava-te a sorrir com os meus jogos de palavras, tão parvos como a nossa separação. E perguntava-me, por que Viana? E lembrava-me vagamente dessa expressão. Talvez num poema, talvez numa canção. E ia para a internet escrever a tua frase. E depois, esqueci-me de entender o que eu tinha ou aquilo a ver connosco. Perguntava-me, por que Viana? E na minha imaginação, tu respondias que a Viana era o lugar seguinte. Respondias a isso que importa. Que seja o lugar seguinte. E eu, que eu tinha a mania de interpretar tudo, de exagerar tudo, de confundir tudo. E desta vez, não poderias ser tu a esclarecer este terrível mistério. E na minha imaginação, tu passaves a mão no meu cabelo. E explicaves que eu que importava não era bem Viana. Que eu que importava era o verbo. A forma verbal. Que iria nesse. Há bem-nos de ir. Que tudo existia agora sem mim. E eu, a descobrir tudo. Eu, que não conhecia a Viana. Mas que eu te conhecia. E talvez nunca te tivesse conhecido realmente. Sem ter ido contigo a Viana. Mas como é que eu fiz isto? Como é que nos separámos já de ter morrido a Viana? Eu, a entrar em pânico e a querer ir contigo a Viana. O acordo que era o lugar seguinte. Eu, que estava no porto, senti que até não ter ido a Viana era algo que tinha feito sem ti. Eu, que em Viana talvez estivesse contigo. E Viana era como se fosse futuro. E então, em vez disso, tu poderias ter dito. Há bem-nos de ir ao futuro. E eu, cheia de pressa. Cheia de pressa de te dizer. Sim, há bem-nos de lá ir.